Você quer começar um projeto novo e acha que está tarde para começar? Olá, eu me chamo Zanza e hoje nós vamos começar um novo quadro aqui no canal que vai se chamar Chá da Tarde com Crochê. Então, neste quadro nós vamos estar conversando sobre temas variados, dando dica de vendas, contando como foi que a gente começou e se você tem algum assunto que você quer falar, conversar, coloca aí nos comentários que nós vamos bater aquele papo. Já estou aqui com o meu chapéu no meu jardim atual para contar para vocês como foi que eu aprendi crochê, gente. Gente, eu aprendi crochê aos 38 anos. Não aprendi desde criancinha, não. Aprendi aos 38 anos aqui no YouTube. Por isso que eu resolvi montar este canal para ensinar pessoas que também querem aprender. E aí hoje eu vou mostrar para vocês algumas peças de quando eu comecei, gente. Eu desmanchava, fazia de novo, errava e fazia e assim foi. Seria bom que a vida às vezes fosse assim, né? Que a gente errasse, aí desmanchava e voltava e fazia. Mas tudo é experiência e tudo vem, tudo na nossa vida acontece para o nosso aprendizado. Então, olha só. Este daqui, gente, foi o meu primeiro suplá. Olha aqui. Marcando aqui aonde começa, onde termina. Olha esse saco aqui, gente, é só das coisas que não deram certo. Então, aqui tem sapatinho, gente. Esse sapatinho eu desmanchei tanto que eu achava que eu não ia conseguir fazer sapatinho. Então, olha só. Tudo aqui eu guardei, meu primeiro biquíni, os pontos tudo muito aberto. Então, esse daqui são muitas coisas que eu fiz que não deram certo de quando eu estava aprendendo. E aí, olha só. Minha primeira bolsa. Olha aqui. Eu guardei ela, gente. E olha aqui. Aqui dá para você ver. Marcado, bem marcado aqui. Olha onde começa e onde termina. Tá vendo? E eu estou mostrando isso a vocês. Por quê? Porque eu quero dizer que se você tem um projeto e você quer começar esse projeto e acha que está tarde por conta da idade ou porque é casada ou por algum empecilho. Não, gente. Você pode começar de onde você está com os materiais que você tem, com o que você tem. O importante é você começar. Dê o primeiro passo que aí Deus vai te mostrando o resto do caminho. Então, essa primeira bolsa, olha. Toda marcada, cheia de furinho. E aí, olha. Depois que eu melhorei mais a técnica, olha essa daqui. Já melhorei bastante, né, gente? Olha o meu primeiro amigurumi. Esse aqui eu fiz em 2019. Tá vendo? As costuras não estavam muito bem feitas. E aí, deixa eu mostrar para vocês aqui outra peça. E olha essa daqui. É a nossa coelhinha Dorothy. Olha, já melhorei bastante. Ela está aqui no canal, o passo a passo dela. Vem com a cenourinha. E deixa eu mostrar para vocês outra bolsa. Olha essa bolsa aqui. Que linda que ficou. Toda forrada. Toda forrada. E o que eu quero dizer para vocês hoje, a minha mensagem de hoje, é que a persistência é que vai levar você à perfeição. Eu não desistei. Eu determinei que eu ia aprender. E fui desmanchando, fazendo de novo. E aprendi. Então, tudo que a gente se dedica, gente, a gente vai melhorando. Então, se você tem um projeto... E aí, olha só o sapatinho. Gente, depois de muito tempo, olha. Melhorei bastante, gente. Está vendo aí? Olha só. Com o lacinho. Então, eu não desisti. Deixa eu tomar o nosso chazinho. Vai o biscoitinho aí. É bom, gente. Para mim não ficar mastigando, eu vou comer depois. Então, o que eu quero dizer neste nosso quadro aqui, chá da tarde com crochê. É dizer a você que se você tem um projeto, gente, não desista. Não importa a idade, não importa quantos anos você tenha, não importa se sua família apoia ou não. Não importa. O sucesso ou fracasso do seu projeto só depende de você. Aprender algo novo é desafiador. No começo você vai errar, mas depois você vai melhorar. E naquilo que a gente vai praticando, a gente vai melhorando. Tá bom? Claro que na arte do crochê, como em outro artesanato, não é do dia para a noite e também tem muita coisa para a gente aprender. A gente não sabe 100%. Estamos sempre aprendendo. Cada dia procurando aprender mais. Tá bom? Então, este é o meu recado para você de hoje no nosso chá da tarde com crochê. Eu aqui, elegante, com o meu chapéu. Apenas para dizer a você e bater este papo descontraído. Afinal, devido a tudo que a gente está vivendo no momento, a gente não pode se reunir para um chá da tarde, para crochê, para conversar. Mas a gente tem aqui a internet que a gente pode conversar. Eu converso daqui, você ouve daí. Se você tiver algum assunto que quer falar, algum desabafo, o que quer contar, coloca aí nos comentários que a gente vai conversar. Tá bom? Então, se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo. Chama os amigos aí para a gente conversar juntos via online. E que Deus continue protegendo vocês aonde vocês estiverem. Tá dado o recado de hoje? Não desista do seu projeto. Beijos e até a próxima semana.